Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola, é o DJ Holanda, ima de pirói, 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 ima de pirói. Tá de lance, maconha segurando, olha a via, essa puta relançando, olha a pica, safada sem vergonha, vai sentada na pica, doidade e maconha, pinta o sangro, uma mulher doidão, trava essa puta, fica uma safada. Senta malvada, pica malvada, trava na ponta da pica, rapada. Senta malvada, pico malvada, trava a ponta da pica, rapada. Senta malvada, pico malvada, trava a ponta da pica, rapada. Vai sentada no pal differently, saura essa puta pica, rapada. Vai sentada no pal differently, saura essa puta, rapada. Ele é sem vergonha, sai assim, rapada. Ele Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.